É o caminho para... É tipo um referado. Está? Consegue filmar? Sim. É o caminho para Compostelação. Como é que é? Que não é um caminheiro. Que não é um caminheiro. Olha, deixa-te ir a filmar. Para agora filmar-se aqui, vinhas a fazer como de filmas para baixo. Aqui é paisagem. Paisagem detrás dos montes. Detrás dos montes. E isto aqui é a serra do que? Esta é a serra de... Ai, como é que chama? Agora não me lembro. Montalegre fica na... Isto é enorme! É outro. É o Loureiro. É a serra. Isto é o tipo de vegetação. Isto não é a serra de surpresa. O outro é a serra. Estou a serra de surpresa. A serra. Estou a serra.